Eu não sei realmente, não lembro o nome dele, eu não consigo guardar, esses nomes são difíceis, às vezes, para mim. Então, ele contando de experiência dele na Alemanha, e também algumas coisas que ele viu na Califórnia. Então, foi quando ele falou da joia, que é algo bem simbólico, e da estrela, que é como se fosse uma estrela equivale a um hectare. Então, você tem uma área, me parece até pouco que Viamont, talvez seja assim, eu tenho esse conhecimento profundo, e aí você adquire um hectare, e você ali vai construir uma coisa, você vai poder viver ali, e quando um dia você morre, enfim, aquilo fica revertido para... aí até falava a figura do comodato, do zufruto, enfim, você tem aí uma figura jurídica, e até se pensou... e aquilo não pode, se fosse alguma, ser vendido, porque é tudo... aquilo não pertence à terra, não pertence àquela pessoa. Ela contribui e tem aquele lugar que ela vai poder viver, às vezes ela vai se aposentar, vai viver por 10, 15, 20 anos, e até pode-se pensar que o filho também seja praticante, comunga dos mesmos princípios, valores, budistas, então, de até poder continuar ali, e se não, não, porque não faria sentido. Foi uma vivência dele, e ele se colocou, inclusive, à disposição para explicitar tanto isso, quanto essa proposta da joia melhor, né? Bom, você quer fechar ou eu aproveito e falo também daquela questão que foi sugerida pela Valéria, que é do Rio, que está lá no grupo, que a gente achou muito interessante, que foi muito em cima da tigela do Buda. Ela lembrando que a tigela é uma coisa que tem um fundo, então, a gente pensar, talvez, nessa tigela do Buda, criar um fundo social. E aí eu me lembrei de que, há meses atrás, eu leio a matéria no jornal, no Globo, não, aliás, não foi no Globo, eu me lembrei agora, foi no jornal Valor, um grupo de mulheres, mulheres muito simples, muito simples, com pouca informação, inclusive, elas se reuniram e elas criaram um fundo que se tornou mesmo um fundo social formado legalmente. E aí lembramos que tem uma pessoa que até subiu logo no início, que é economista, e que talvez pudesse pensar mesmo de se criar um fundo social em que as pessoas de verdade pudessem aplicar. E é interessante porque, no fundo, no fundo, assim, tudo que a gente conversou e pensou foi exatamente o que falou a pessoa que estava aqui antes, na mesma linha, parece até ser que todo mundo estava colando de todo mundo, mas é muito bacana porque mostra a coerência, mostra que é o alinhamento, acho que, de todo mundo, essa preocupação muito grande de dar sustentabilidade. porque foi o sogro do Juca, Josué, não é isso? Josué, não, bateu o nome, difícil, porque pai da Ju, sogro do Ju, para mim, é o que bate, assim que é mais fácil. Ele até fez uma consideração no final, que eu concordo com ele em gênero, número e grau, que nós pudimos muito bem, nós aqui hoje saímos daqui dando exemplo, para viabilizar a sustentabilidade, por exemplo, da escola, que é uma coisa específica. Porque, às vezes, é complicado, ele citou exemplos do trabalho dele do dia a dia, em que uma empresa quer dar uma quantia, assim, enorme. E, às vezes, aquilo não interessa, porque, no momento em que ela retira aquilo, às vezes, você viabiliza um projeto. Então, a sustentabilidade tem que vir, de repente, pelo trabalho e contribuição de muitos. E aí, no finalzinho, eu me lembro que ele ficou empucado com isso, estava já um auê, todo mundo falando ao mesmo tempo, e ele falou assim, mas, no final, a gente tinha que ser coerente e propor que cada um de nós aqui definíssemos um valor, cada um seu, de contribuição mensal, que pudesse fazer para que essa escola se tornasse realmente sustentável. Então, o Lama não precisaria mais contribuir para R$ 4.500 por mês. Talvez nós fossemos capazes de gerar aqui R$ 3.000 por mês. E até eu fiz uma conta rapidinha, assim, 60 pessoas a R$ 50,00 vezes R$ 3.000,00. Pronto. A gente já começou, de verdade, a praticar, né? Essa generosidade que a gente tanto fala, que é tão bonito falar, e que é muito mais bonito quando a gente pratica. Então, é uma coisa aqui para se pensar. A gente, hoje, já, acho concretamente, eu não sei como fazer isso, não, mas podemos definir aqui. É dar um número de uma conta, e cada um vai depositar aquilo que puder, aquilo que for possível, né? E não deixa de ser também uma forma, meio que um exercício aí para a tigela do Buda, que eu acho que vale, sim, aí com apoio de quem é mais da área de economia, da área contábil, que conhece um pouco essa coisa de mercado financeiro, pensar em criar um fundo social com esse nome aí, tigela do Buda. E aí, nós pensamos... Aproveitando isso, a gente tem pensado sobre isso, nós temos usado também esse método. Então, a Regina, ela tem centralizado essas atividades. Por exemplo, eu acho que tem várias pessoas aqui que já contribuíram para o nosso fundo. Recentemente, nós fizemos uma campanha pedindo R$ 10.000,00 emprestados. Aqueles que pudessem emprestar, emprestavam. Para a gente construir uma área de alojamentos, depois que a área foi construída, a gente devolve o dinheiro. Então, isso é uma coisa possível. E a gente raciocinou as coisas, porque aí começa a surgir um banco virtual. Porque, por exemplo, quando a pessoa precisa devolver, a gente tem de outros que estão emprestando, a gente devolve. Então, em vez de deixar no Banco do Brasil, deixar no Banco Itaú, em algum outro lugar que eles investem, não sei bem no quê, a gente deixa num fundo que a gente tem, que nós vamos capitalizando, construindo as áreas que a própria sangue precisa. a sangue vai usar. Então, a gente empresta para nós mesmos os árvores. Mas, ainda assim, isso seria um dinheiro que vai e volta. A gente precisa de recursos que são a fundo perdido. Tipo, a escola e fundo perdido. Esse termo não é muito bom, porque o fundo não é bem perdido. A gente troca dinheiro para uma outra coisa que não tem valor. É um valor muito maior. Não é mensurável. É outro valor, na verdade. Mas existe aquele tipo de circulação na qual o investimento retorna como um benefício para a própria cidadania. Porque você não começa a usar os prédios, não vai usar as coisas, e aquilo vai se pagando. Isso já está funcionando. Eu acho interessante porque, na verdade, a gente aproveitar muito isso que parece que surgiu com a internet, que é a história da rede. Acho que é mestre das igrejas, um formato de rede tão comum. A rede existe desde que existe. Os homens lá, na ideia da pedra, das cavernas, se não vivessem em rede, eles estavam mortos. Então, acho que a gente tem que aproveitar muito esse poder que a gente ganhou muito hoje, que a internet exponenciou. Cada um, todo mundo tem a sua rede de relacionamento. Se eu for olhar, eu devo ter aí contato. Eu tinha com 100, hoje com a gente eu devo ter com uns 13 mil. Então, isso é muito rico. E embora tenha essa coisa do spam, essa agonia da overdose de informação, do estresse informacional, eu sei porque eu estou em plena crise de estresse informacional, mas eu acho que existe uma força tão poderosa que é conversar, contar, contar, multiplicar. Eu adorei a pessoa que falou aqui dessa questão das informações estarem no site, da gente se comunicar bem. Agora eu me lembrei, é do design, foi ela. Olha, eu sou uma pessoa de comunicação, eu sou jornalista, até estou aqui mais por isso, porque eu não sou budista praticante, eu estou assim, gatinhando, e eu não sou, acho que nem estagiária ainda.